oi oi boa noite eu queria estar me escrevendo no seu curso por favor eu gostaria de estar me escrevendo me no seu curso por favor eu não tenho ninguém no escritório você poderia ligar amanhã é espalho? oi? oui? é espalho? é espalho? é sim? olá como está? estou ligando agora na Argentina, quero falar contigo sobre o curso ah está, espera um segundo, não me corte juan olá 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 disculpame porque estábamos no meio de uma aula e eu não te entendi bem sim, agora estamos esperando porque nos quero nos tonelos com um pouco de nacho como? um pouco de nacho com um pouco de manteiga para agora vamos para nós, pronto no forno